Ó glorioso verde que se expande Entre os estados, tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão, tu és sempre um vencedor São tantos títulos, outrora conquistados Com bravura, muita raça e fervor Leva contigo o coração de uma cidade Meu furacão, tu és sempre um vencedor Sempre honrando o nosso escudo com sua raça Eis alegria nos estados, nunca só Na imensidão da vastidão do nosso estado Chapecoense, tu és sempre Chapecó A força imensa da nossa fiel torcida Que nos estalha, tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina